Música Teve início hoje e segue até amanhã a Jornada de Direito Civil. O evento acontece na sede do Conselho Federal da Justiça em Brasília e reúne ministros, juízes, desembargadores e membros do Ministério Público Federal. 280 propostas denunciadas sobre o Código Civil já foram encaminhadas à coordenação científica do evento. Esta é a sétima edição da Jornada de Direito Civil. Em pauta, o impacto das mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil que entra em vigor já em março do ano que vem. O evento foi aberto na manhã de hoje pela palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, que fez uma relação entre a Constituição e o Direito Civil. Antes da conferência de Fachin, estiveram presentes na cerimônia de abertura o Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Jorge Mussi, o ministro do STJ, João Otávio de Noronha e o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochanek. O evento termina amanhã com a divulgação de enunciados que foram feitos em diferentes comissões formadas por juízes, advogados, desembargadores, membros do Ministério Público e acadêmicos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto